Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo canal, o Comunicaí. O nosso objetivo é entregar para você, associado e futuro associado, conteúdos relevantes para apoiar o seu negócio, ampliar a comunicação e encontrar o melhor caminho para alavancar os seus resultados. Você feliz faz diferença e juntos nossa força pode mais. Disponibilizaremos dois vídeos por mês para inspirá-los, com dicas para aplicação imediata no dia a dia do seu negócio. Começaremos falando sobre comunicação e marketing digital. Você, nosso associado, também terá uma consultoria gratuita, agendada aqui na Associação Comercial, onde você poderá tirar as suas dúvidas. Nós começaremos esse trabalho e comunica aí com o Rodrigo Figueiredo, da agência Verbo Comunicação, que vai falar sobre o novo consumidor. Agora, deixe o Rodrigo e o Bruno com o nosso primeiro Comunicaí. Associado, aproveite mais esse canal da sua Associação Comercial. Olá, pessoal da Associação Comercial, eu sou o Rodrigo Figueiredo. E eu sou o Bruno Alves. E nós estamos começando hoje uma série de vídeos chamada Comunicaí, que é uma iniciativa da Associação Comercial em parceria com a Verbo para trazer algumas instruções, algumas inspirações para você colocar em prática no seu negócio. Especialmente nesses tempos diferentes que o mercado está vivendo. Eu queria falar justamente hoje sobre um ponto muito interessante e muito crítico. O novo consumidor. Como é que o consumidor está tomando suas decisões de compra nesse período de crise? Alguns indicadores indicam que o pior da crise já passou. Eu, particularmente, acredito nisso e é isso que a gente tem visto no mercado. Mas o fato é que a crise ainda está aí. Eu queria dividir com vocês duas características muito marcantes deste consumidor neste novo cenário. O fato é que o consumidor está muito mais racional. Ele pensa muito mais antes de tomar uma decisão de compra. A primeira característica desse novo consumidor é que ele quer conveniência. É o que o pessoal da NRF, a maior feira de varejo do mundo que acontece nos Estados Unidos, está chamando de Now Canamy. A junção das palavras Now, Agora, e Economy, Economia. Ou seja, uma tradução livre, a economia do agora. Segundo o estudo da Nielsen, 63% dos consumidores consideram altamente relevante a localização da loja. Ele quer cada vez mais encontrar produtos e serviços mais perto da sua casa. Mas tem duas outras características muito marcantes e muito mais simples de você colocar em prática. A primeira é simpatia e experiência do vendedor. O consumidor está buscando alguém que seja cordial e que tenha propriedade e conhecimento para o objeto, para o serviço, para o produto que ele está vendendo. E o legal disso é que na parte online, no digital, a gente tem outros esforços de tecnologia, como o chatbot, inteligência artificial, para poder com que as pessoas online tirem suas dúvidas com os vendedores. Então é uma inteligência artificial ajudando as pessoas a escolherem. Só que isso ainda não substitui, claro, o vendedor ao vivo, o vendedor ali da loja realmente. A segunda característica é que o consumidor está buscando uma loja organizada e com um layout muito claro, onde seja muito fácil dele transitar e dele tomar as suas próprias decisões de consumo. O segundo ponto marcante desse novo consumidor é que ele está muito mais sensível a aderir a programas de fidelidade. Hoje, 53% dos brasileiros já fazem parte de algum programa desse tipo. A média global é de 67%. O que isso mostra para a gente é que o mercado brasileiro ainda tem muito espaço para crescer nesse quesito. E olha, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Existem maneiras muito simples de fazer. Essa aqui é um exemplo. É uma loja de doces. Eu consumi doces. Vocês viram que eu já consumi sete doces. Faltam três para eu ganhar um novo doce. É claro que existem maneiras muito mais sofisticadas de fazer isso. De maneira que você consiga mapear os hábitos de consumo desse consumidor e oferecer cada vez mais soluções, produtos customizados para ele. É. Na parte online, a gamificação é uma palavra muito utilizada nos programas de fidelidade. Então, você, através dos sites, vai ganhando pontos, benefícios e até, às vezes, algum selo de autenticação para que você seja diferente das outras pessoas e ganhe recompensas pela sua atuação no site. Pessoal, isso aí. Esse foi o nosso primeiro vídeo Comunicaí. Espero que vocês tenham gostado. E só para lembrar, a gente está disponível lá na Associação Comercial, mediante agendamento, para a gente bater um papo, fazer uma consultoria gratuita em cima do seu negócio, da sua empresa e do seu produto. Conta com a gente nessa iniciativa inédita da Associação Comercial em parceria com a Verbo. Forte abraço e sucesso nos negócios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho